A Thay busca constantemente temas diferenciados. Então, a gente trabalha muito. Então, assim, eu vou te mostrar alguns ensaios, mas cada vez a gente faz num lugar diferente, com uma temática diferente. Nossa! Haja criatividade. É, porque a frequência, então, no Telegram VIP, todo dia tem... Todos os dias. E no Instagram, a gente faz uma coisa diferente, né? Que foi a pedido dos fãs, a gente criou, é ensinar de uma forma sensual. Então, a gente posta vídeos, né? Vídeos gravados, esses vídeos são normais, sem sensualidade, que é pra pessoa aprender. Tem a postila, o curso normal. Porém, a forma como eu ensino diariamente, também é diariamente, é totalmente sensual, sabe? Partes do corpo, a sensualidade, partes íntimas, isso, aquilo. Tudo buscando mais sensual. Obviamente, para adultos. E, gente, o pessoal amou a ideia. Ai, eu imagino. Amor. Tá aí o estímulo que tava me faltando pra finalmente aprender inglês, né? Porque, assim, eu entendo bastante coisa, mas de olhar série, filme legendado, agora eu quero entender melhor, entendeu? É agora que eu vou aprender inglês de verdade. Eu ensino tudo, sabe? Então, assim... Não, mas as partes do corpo, eu... Partes do corpo, ensino tudo em inglês. Aí, eu falo, trago... Aí, eu vou fazer... Eu vou limpar a casa com algo bem... Aí, eu vou ensinando como que faz, como que... Né? Tudo daquela maneira bem sensual. Bem sensual ali, o pessoal tá amando. Porém, eu tô ensinando inglês também. Obviamente, gente, tudo pra adultos, tá? Não tem espaço ali. Como que não vai fixar na mente um negócio desse? E o pessoal assiste mesmo, gente. Eles curtem, assistem. Eles gostam, né? É um sucesso. Eu super acredito.